Hoje é segunda-feira, feriado, mas eu tô aqui no estúdio pra responder mais algumas dúvidas de vocês que vocês deixaram lá no meu Instagram, cês tão vendo o arroba aqui do lado. Se tu ainda não me segue, corre lá e me segue agora mesmo, nesse exato momento, porque todo fim de semana eu abro essas caixas de perguntas e vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. O vídeo de hoje tá muito especial porque eu pedi mais perguntas sobre armas antigas depois do grande sucesso do último vídeo, que se tu ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então agora mesmo já deixa aquele like aqui no vídeo e se inscreve caso tu não seja inscrito. Mas se tu curte o meu trabalho e quer ajudar o canal um pouco mais, tu pode fazer uma doação através do Pix, que vocês estão vendo aqui na tela, Qualquer Valor é super bem-vindo e 100% dessas doações são revertidas aqui pras produções e pode ter certeza que ajuda a manter o canal vivo por mais tempo. Mas então chega de papo e bora pra primeira pergunta sobre armas antigas. Já atirou com a PT-738? O que achou dela? A pistola 738 no calibre 380, se eu não me engano, ela foi lançada por volta de 2009 por uso exclusivo no porte velado. Eu já tive contato com essa pistola, mas infelizmente nunca atirei com ela. Eu acho essa plataforma bem interessante no calibre 380, tendo em vista que a gente não tem nenhuma microcompacta nesse calibre aqui no mercado nacional. E a Taurus bem que podia trazer ela de volta, obviamente modernizada. 765 ainda vale a pena em 2023? Se você pudesse ter uma, qual seria? Tanto nacionais quanto importadas. O 765 ou 32 ACP, apesar de eu gostar muito desse calibre, eu acredito que aqui em 2023 não vale mais a pena. Principalmente por ser muito difícil de encontrar munições e quando tu encontra na loja o valor é muito alto. E a minha 765 favorita que eu adoraria ter, cara, é meu sonho, é a clássica Walter PPK. Tanto o modelo alemão lá dos anos 30, quanto as fabricadas na França nos anos 50. Na minha opinião, essa é a melhor plataforma para esse calibre, que oferece um excelente balanço de tamanho e peso com controle de recuo. É mesmo tão complicado manusear uma Luger P08 pode provocar acidentes como na série Band of Brothers. Na clássica série Band of Brothers, tem uma cena bem interessante onde tem um soldado lá que é fascinado pela pistola Luger e ele quer a todo custo capturar uma como troféu e levar pra casa de recordação. E quando ele finalmente captura uma de um oficial alemão durante a Batalha das Ardenas em 1945, enquanto ele mexe nela, ela dispara, acerta ele na perna, na artéria femoral, e ele acaba perdendo a vida. Por incrível que pareça, essa é uma história real e que realmente vitimou o cabo Donald Hubler em 3 de janeiro de 1945. Mas até hoje ninguém sabe realmente qual modelo de arma que disparou. Muitos pesquisadores acreditam que nem foi uma Luger. Em relação ao funcionamento e segurança, ela tem um sistema de toggle que pode ser considerado um pouco mais complicado, mas não a ponto de provocar disparos acidentais. Fale sobre o calibre 635, que é o famoso calibre 25 ACP. Esse calibre foi criado no ano de 1905 por John Moses Browning e para substituir o calibre 22, que estava sendo muito utilizado para a defesa, tendo em vista que é uma munição muito pequena e também serve em equipamentos mais compactos. Só que o calibre 22, como todos nós já sabemos, tem diversos problemas, tendo em vista que ele é de fogo circular e pode apresentar diversos tipos de falhas e panes. Já o calibre 25 ACP, ele é de fogo central e vai ciclar muito melhor e de uma forma muito mais confiável em equipamentos compactos com sistema semi-automático. Obviamente, essa é uma munição que é mais difícil de produzir quando a gente compara com o calibre 22, que é rápido e fácil. Então, não acabou não vingando tanto. Teve o seu período ali de fama, mas hoje ele é considerado um calibre obsoleto, enquanto o 22 ainda segue muito popular. E claro, nos dias de hoje, esses dois calibres não são mais recomendados para a defesa. Eles são considerados anêmicos e o calibre mais baixo que o pessoal recomenda para a defesa é o 380. E aqui a gente consegue comparar o calibre 25 com o calibre 380. E vocês conseguem ver que é uma diferença considerável. A fábrica Lerape ainda existe, porque no Brasil não fazem mais garruxas. A Lerape foi uma fábrica de armas em São Paulo que funcionou de 1939 até 1964. Hoje ela não existe mais. Ela fabricava armas extremamente simples e baratas que qualquer um conseguia adquirir, como espingardas monotiro e as clássicas garruxas no estilo belga. Essas garruxas eram fabricadas por várias empresas aqui no Brasil, inclusive a Rossi, e elas estavam disponíveis também em vários calibres, com um ou dois canos. Mas apesar de simples e baratas, essas garruxas são extremamente resistentes. Não é à toa que muitas sobreviveram até os dias de hoje, funcionando em perfeito estado. E que eu saiba, atualmente nenhuma empresa fabrica elas aqui no Brasil. A primeira pistola com frame de polímero foi SIG ou Glock. Vi um vídeo no Instagram e fiquei confuso. Nenhuma das duas, a primeira pistola da história com corpo fabricado em polímero, foi a pistola Makarov TKB-023, que foi projetada em 1963. Mas nunca chegou a sair da fase de testes, porque o polímero era muito frágil e acabava quebrando com frequência. Já a primeira pistola com corpo fabricado em polímero, que teve sucesso de vendas e se mostrou resistente, segura e confiável, foi a pistola HKVP-70, que foi lançada em 1970. E a Glock, apesar de ser atualmente a pistola com corpo de polímero mais famosa do mundo, teve o seu primeiro modelo lançado somente em 1982. A Beretinha ou a PT-51 se porta como? Com o cão para trás ou para frente. Tendo em vista que esse é um equipamento que funciona através do sistema de ação simples, tem um gatilho bastante curto e preciso, não é recomendado portar ela com o cão totalmente a retaguarda, e também levando em consideração que não tem trava de segurança. A forma recomendada de portar esse equipamento com segurança é primeiro checar que ela está segura, sem carregador, sem munição na câmara, em seguida inserir o carregador cheio nela, inserir a munição diretamente na câmara, e antes de fechar o cano, dar o primeiro clique aqui no cão, como vocês podem ver no estágio de segurança, para posteriormente fechar o cano. E dessa forma, tu vai conseguir portar ela com segurança. Porém, numa situação de reação, tu vai precisar sacar ela e trazer o cão à retaguarda, para daí sim realizar o disparo. E caso tu esteja com ela nessa configuração, e tu queira deixar ela segura, também é bastante simples. O primeiro passo é remover o carregador, em seguida, abrir aqui o cano, dessa forma a gente consegue separar completamente a munição da câmara do percussor. Obviamente, tu vai remover essa munição da câmara, e depois tu consegue trazer o cão à retaguarda, e descer ele novamente com segurança. Qual revólver do Velho Oeste você sonha em ter? Cara, eu sou muito fã dos filmes de Velho Oeste, inclusive o meu nome, Juliano, foi dado em homenagem ao ator italiano Giuliano Gemma, e sem dúvidas, o revólver que eu mais gostaria de ter é o clássico Peacemaker, que hoje tem uma réplica espetacular, fabricada pela empresa Pieta, que é o Pieta 1873, no calibre .357 Magnum. É uma plataforma clássica do Velho Oeste, mas construído de uma forma moderna, muito seguro, e claro, no calibre .357, que como vocês bem sabem, quem acompanha aqui o canal, é o meu calibre de revólver favorito. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se tu curtiu, não esquece de agora mesmo já deixar o teu like, de comentar aqui embaixo, mandar para os teus amigos, e se tu ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso, e... até a próxima!